O roteiro dessa semana é a Casa das Caldeiras. Escolhi esse lugar pra mostrar pra vocês um pouquinho do que rola da cena cultural de São Paulo. O edifício foi construído em 1920 para abrigar as caldeiras vindas da Europa pelo então conde Francesco Matarazzo. E por ser considerado um prédio histórico, ele foi tombado em 1986. E foi em 2005 que criou-se a Associação de Cultura Casa das Caldeiras, que propõe aí outras ideias de usar o espaço. Com isso iniciou-se o programa Todo Domingo, que rola de abril a novembro com entrada gratuita, onde o espaço recebe uma programação diferente a cada semana. E hoje nós vamos curtir juntos a Festa Pilantragem, um projeto que rola desde 2012 e que proporciona festas gratuitas pela cidade de São Paulo, inclusive em blocos de carnaval e pelas ruas. Bora? Escoçado! Seguinte, eu publico dois amigos meus de contá-los pra ir pra gente dançar. Eles não chegaram ainda, então a gente vai dar uma explorada pro lugar. E aí 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 E aí